O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está nos procurando e a nos flagra E eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Manda embora amor, deixa esse cara por favor Manda embora amor, deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está nos procurando e a nos flagra E eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vão embora amor, deixa esse cara por favor Vão embora amor, deixa esse cara por favor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Você acende, é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, meu Música Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camara amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camara amarelo Novinha, não tenho Land Rover e nem God Ram Novinha, não tenho Land Rover e nem God Ram Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, sem arranjo e vermelho e fama de pegador Novinha, sem arranjo e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pegar eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar eu te dou, meu amor Isso é forró swing bom, em ritmo de vaquejada menino Alô meu parceiro Juarez, só quer sair no país não quer sucesso Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Novinha Ela me diz, sai pra lá pé de cana e eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camara amarelo Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camara amarelo Novinha, você é tudo que eu quero 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 Eu te dou o meu amor Novinha se eu te pegar Eu te dou o meu amor Ei, paixão, menino Isso é forró swing bom Machucando os corações Aguenta, feito, véi Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora Porque eu já tinha em casa De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Mas ainda que dói menos De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Alô meu parceiro Valdeci Curte essa aí Se apaixona Meu parceiro Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor, depois se perde Alô meu parceiro De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra não ter cachaça, menino É forró, suíde e bom A pegada do momento Aguenta, coração, jornal 10 mil gravações Forró, suíde e bom Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão, me falta o ala Vontade de morrer De morrer Tantos minutos e segundos Pra te encontrar Pra sentir o seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em muitos E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco Nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você E eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão, me falta o ala Dá vontade de morrer De morrer Quanto minutos e segundos Pra te encontrar Pra sentir o seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em muitos E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco Fico doido, fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você E eu quero que entenda E nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Telefone pra contato 749-9919-2830 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou junto fora o pincel Alô meu parceiro Antônio Rodrigues Juntinho com o formação de bom Aquele abraço meu patrão Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou junto fora o pincel Boa, Boa, Swing Bom Bora balançar assim, menino Isso é forró, Swing Bom É a pegada do momento Ela é maluca, doideira Mexe devagar Mexe devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Ciroque ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão E ela é maluca E ela é maluca, doideira Mexe devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Ciroque ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Forró Swing Bom Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem isso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher que tem ninguém ter Nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama A outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar A outra diz que é só mim e não é mais de ninguém Minha mulher maltrata, elas me fazem carinho Me fazem companhia quando estou sozinho Se elas tão na DP também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Alô meu parceiro Adalto Costa Lá em São Paulo, aquele abraço Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama A outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar A outra diz que é só mim, não é mais de ninguém Minha mulher maltrata, elas me fazem carinho Me fazem companhia quando estou sozinho Se elas tão na DP também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, nós é Nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz a gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Música 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar E toda vez que você me disser oi Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu só chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E essa vai especial E essa vai especial é nosso amigo Jair E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Isso é forró swing ball Apaixonando os corações Eu sei que eu tô parado Nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela Que aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Arrofrentista Nesse sem conta eu vou gastar com ela Me tire da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Arrofrentista E se sem conta eu vou gastar com ela Me tire da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Arrofrentista Pensando bem Eu tô achando que ela não vai ficar E eu tô achando que ela nem vem Me tire da reserva Me tire da reserva Me tire da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Arrofrentista E se sem conta eu vou gastar com ela Amor de novo E se sem conta eu vou gastar com ela E se sem conta eu vou gastar com ela Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despertar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E é nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E é nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Música 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 Sábado na mesa de um bar Tava tentando te esquecer Vi uma onda forte E eu me lembrei de você Meu coração tá partido Estou vivendo em apuros Madrugada calada e fria Toda noite e fria Toda noite e dia Eu não tenho mais alegria Música Música Oh Ju Traz a cerveja que eu quero beber Tem uma pessoa que eu quero esquecer Uma pessoa que não pertence ao meu mundo Música Oh Ju Traz duas caixas que eu quero embriagar Por essa pessoa não quero me apaixonar Outra vez por você Música 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 Sábado na mesa de um bar Tava tentando te esquecer Tava tentando te esquecer Veio uma onda forte Eu me lembrei de você Meu coração tá partido Estou vivendo em apuros Madrugada calada e fria Toda noite e dia Eu não tenho mais alegria Música Música Oh Ju Traz a cerveja que eu quero beber Tem uma pessoa que eu quero esquecer Uma pessoa que não pertence ao meu mundo Música Oh Ju Traz duas caixas que eu quero embriagar Por essa pessoa não quero me apaixonar Outra vez por você Música 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 O bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir Música Música Machucando os corações Música Eu já nem sei Eu já nem sei Pra onde vou É madrugada Estou perdido Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já nem sei Pra onde vou É madrugada Estou perdido Sem os carinhos De quem tanto amei Música E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir Música E o bar já vai fechar Música Eu tenho que sair Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir Música Música Um gole a mais Me embriaguei Eu já nem sei Pra onde vou É madrugada Estou perdido Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já nem sei Pra onde vou É madrugada Estou perdido E o meu destino Agora é beber E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Tô sozinho abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar E o bar já vai fechar Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado, tô fora do jogo, seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo, pra ficar bem contigo, que rola nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor, sentindo feito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor, que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou entregar e abrir o meu coração Falou meu parceiro Adalto Macedo, curte essa e se apaixona meu parceiro Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado, tô fora do jogo, seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo, pra ficar bem contigo, que rola nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor, sentindo feito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor, que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração Eu quero encontrar um verdadeiro amor, sentimento, desejo e paixão